Música Tudo bem? Seu nome? Alzira? Sempre que eu disse É a primeira vez no show Para de ficar cuidando aqui Primeira vez no show de hipnose? Tá gostando do show? Peraí O que é? Peraí que eu vou tentar trocar aqui Você viu com quem aqui é o Alzira? Sua amiga? Cadê a amiga da Alzira? Ela tá ali, tá? Tá gostando do show? Tô Tá, mas cuidado pra não cair aqui Não, eu vou, eu venho mais pra cá Você tá bem incomodada, não tá? Tô Por quê? Não, mas senão eu vou Foi minha esposa que me deu esse perfume Não me gusta Tá bom, não me gusta Seu cabelo é tão bonito É Ganyê? Ganyê? Não sei se é Não foi, não Não é? Tá bom, não Tá bom Não, não Não, não Não tem problema A gente conversa A gente conversa com a Alzira, né? Primeira vez que você tá equipizada? Não, não É a primeira vez, tá? É que você é bem simpática Obrigada Tá, de nada A gente já conversa Tá bom? Seu sapato é tudo bonito Tá bom, eu vou pra cá Vou conversar com as outras pessoas A Alzira, né? A gente já conversa, tá? Seu nome? Fernanda Fernanda Legal Já falou certo? Segunda, terça, quarta, quinta e... Sábado, domingo Antes do sábado é o quê? É C... C... Ellen Você veio com quem aqui? Ellen com minha mãe Cadê a mãe? Ela tá ali Ela tá ali Não tá acreditando, né, mãe? Fernanda É que eu pode Calma Tudo bem, Ellen? Opa, tudo bem Tranquilo, qual é o seu nome? César César, você veio com quem aqui? Mais com o Tá gostando do show? Muito bom Gostoso, né? Muito bem Você foi toda a orquestra Ah, é? Da orquestra Você tocou bastante, né? Acho isso Legal Bem-vindo, tá? Obrigado Bem-vindo, tá? Obrigado Oi Que perfume seu É gostoso, né? Eu ganhei esse aqui Depois eu te compro Passa a conta aqui, né? Se pode ver Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? É Cristiane Cristiane Tá gostando do show? Tanto Tá bom? Bem Mais ou menos Mais ou menos? É Não, pode falar Não, tem durante Não fala triste, tá? É a primeira vez aqui? Não Não sei Não sabe Não sabe, né? Não, não Não, não Tá confusa, né? É Você veio com quem? Com meu marido É? Cadê a mãe de mulher? É Você não tá gostando Você quer voltar lá? Não 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 Você tá gostando Então do show? Não 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 Você não quer voltar É a hora, né? Tá faz tempo com o seu marido? Não 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 Ele é jovem Então tá só agora pro outro, né? Tá faz tempo pouco tempo Não Não Quer separar? Não 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 E o nosso indício, né? A gente tá tudo certo Então quer voltar lá pro seu lugar, já que você não tá gostando? Não Tá bom Tá bom Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Sandra Sandra Já tinha vindo? Show? Já Tchau Então, não é a primeira vez? É a primeira vez? É a primeira vez É a primeira vez É a primeira vez E tá gostando? Tá E você acha que ela tá gostando? Tá Tá Você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Tem Tem Tá gostando, né? Você acha que ela tá gostando? Não Não Melhor dela não tá em todo lugar dela, né? Não 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 Você vem pra quem mesmo? Meu amigo Josué Cadê o Josué? Aline Gosta dele? Como amigo? Sério Você gosta? Mas você acha que ele tá gostando? Tá Mas ele tem que ir embora? Tem que ir embora? Tem 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 que ir embora Melhor então o Josué ir embora? Não 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 Melhor o Josué ir embora então, né? É É Melhor Perfeito Então vamos lá Esse braço não tem que ser Não? Agora você consegue a presa Pode mexer, tranquilo Isso É assim E quanto mais você mexe o braço Mais gostoso fica o meu perfume É bom, né? Tá tranquilo agora? Isso Dá uma mudada aqui Aquece um pouco de água Agora sim Não faz parte do show Mas só pra dar uma ajuda Vamos lá Olha só, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó Hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente Olha só que gostoso Cheiro bom, né? Não concorda, né? É uma besteira isso aí, né? Não Você gosta de pó De pó De que Confunde com a piancinha Pô, velho Três vezes, velho Apague o É uma besteira DJ Vem, né? Tá bom E aí Para piancinha Perdão De que You know Bate É isso aí Tá bochado Eu tô Não De que O que é isso? Eu estou aqui na minha mão com o pó hipnótico, tá? Não, eu estou, eu estou. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Não, 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 eu fico aqui de longe. Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Está na sua mão. Está aqui, ó. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Se você quiser ir embora. Se você quiser ir embora. Se você quiser ir embora. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti